É lei, lei número 6.224 de 20 de setembro de 2018, obriga a emissão de certificado de origem dos animais, no ato de sua venda, pelos estabelecimentos comerciais ou residenciais em Jacareí. A nova lei obriga os comerciantes de cães e gatos a emitir, no ato da venda, um certificado comprovando a origem do animal, garantindo ao comprador que este seja pertencente a criadouro devidamente vinculado aos órgãos competentes de registros de criadores oficiais, no qual deverá constar o nome e número do criador, além da associação a qual pertence. O descumprimento da lei acarretará ao infrator o pagamento de multa de R$ 3.240,00 por animal, entre outras penalidades. Legenda Adriana Zanotto